Agora sim, apita o árbitro, a bola rola e você curte ao vivo o campeonato brasileiro. Olha só, acabou dando de graça ali pro Wellington, sobrou pro Lucas, arriscou o tiro direto, lomba! Fabinho completou, tira lá de trás o Marcos. Um foguete ali do Lucas. Defesa importante do goleiro, meio no susto ali na bola, veio em cima dele. Boa devolução de novo, o Pires foi pra linha de fundo lá, vindo pros aumentos, ali na coberta, pra fora! Que chance criou o São Paulo! Uma boa tabelinha pelo lado direito, você vai rever, Lucas Pires. O Pires recebeu no fundo, procurou o Dagoberto e cruzou na medida. Dagoberto teve tempo até pra esperar a bola chegar, mas finalizou ao lado esquerdo do gol. A grande chance do jogo até agora foi de Dagoberto. Dagoberto pode até arriscar, vem o tiro direto, a bola passou assustando. O lomba foi, não achou nada, a bola passou muito perto ali da trava esquerda, na boa finalização do Dagoberto. E ela ainda chega a tocar ali naquele ferro que sustenta a rede por trás do gol, o tiro do Dagoberto. Mas a volta de bola é do Marcos, lá vem cruzamento, o Braga subiu, o Reinaldo não pega, atirou o Rodrigo, olha a sobra! Jobson dominou, a batida pra fora! Ele ainda teve tempo de dominar, ajeitar e soltar uma bomba com a perna direita, a bola subiu demais. Na boa chegada do time baiano. Pra cima ali do Reinaldo. Se o meu termômetro tá certo aqui, nós estamos com 6 graus nesse momento aqui no momento. Tá bom pra você, galera? Você tá entrando em cachecalho, em... Com chicola, luvas... Com chicola, capotão, dá pra encarar. Autorizou o juiz, Rogério, por cobertura, a bola ficou na barreira, pênalti! Pênalti marca o árbitro Márcio Chagas da Silva. Entendendo que o jogador do Bahia tirou com o braço no momento do desvio ali no meio da barreira. Veja de novo a cobrança do Rogério. Jogador do Bahia sobe e o juiz tá mostrando o cartão amarelo. É pro Fael, né? Fael, camisa número 7, foi quem tocou. O juiz tá fazendo até o movimento ali, olha. Ele levantou o braço, aí, por trás, acho que vai dar pra ver. Tem um braço que sobe ali, Noréga. Você entendeu que foi um braço intencional, acertou o juiz? É, por essa imagem que a gente vê por trás, aí, fica muito claro. E acho que foi do número 22, do Tite. Tem ele que faz o pênalti, não o Fael. O Fael deve ter sido advertido por reclamação. Mas ele levanta demais o cotovelo, a bola tá muito mais alta ali na cabeça. Olha lá, como ele põe o cotovelo, leva em direção a bola. E o árbitro tinha uma visão limpa, né, a frente. Eu concordo com a marcação do árbitro. Portanto, o pênalti, o São Paulo tem a chance de abrir o placar. E o Rogério já ficou por ali pra ele mesmo bater. Chance da abertura do placar aqui no Morumbi. Rogério diante de Marcelo Lomba. Tá autorizado a cobrança. Lá vem o Rogério, pé direito, a batida! Gol do São Paulo! Rogério cobrindo o pênalti. Bola no alto, no ângulo, no esquerdo do goleiro. Sem chances pro Lomba, que carrega do outro lado. O São Paulo na marca de 28 com este pênalti do Rogério Senni. Abre o placar no Morumbi. Um para o São Paulo, zero para o Bahia. E aí, Nureano? Apareceu a estrela do principal jogador do São Paulo na cobrança de falta, que já gerou uma dificuldade. Por isso, esse movimento aí do Tite pra levar a mão em direção, o cotovelo em direção à bola. O pênalti que eu acho que foi bem marcado. Ele cobrou com a habitual categoria. São Paulo vinha enfrentando dificuldades. Mas numa jogada individual do Juan, uma saída de bola precipitada do time do Bahia, o Juan criou o lance da falta. Dá um pouco mais de tranquilidade para a equipe do São Paulo numa partida equilibrada. Não está mal no jogo, não é o time do Bahia. Olha aí a cobrança pro Lulinha do lado esquerdo do Bahia. Cruzamento de vinho pra fora! Fael! Chegou livre ali na risca da grande área. O Bahia foi esperto, bateu rapidinho. Cruzamento do Lulinha e o Fael, livre, hein? Cabeceou, mas a bola subiu demais. Brasileirão 2011. Torça aqui. Trouxe pro pé direito, abriu espaço, ameaçou bater. Juan de primeira, que bola! Dá goberto, olha o Rivaldo! Sai! Lomba pra fazer a defesa! Vai chegando o Pires, Rivaldo passa livre por dentro, pode até bater. Preferiu lá na esquerda, dá goberto, encara mano a mano. Trouxe pro pé direito a batida! Brasileirão 2011. Torça aqui. Mais dois. Temos até 47, portanto. Olha a roubada de bola do Dagoberto. Ele vai embora no contra-ataque. São três contra dois. Encarou, lá vem o goleiro por cobertura. Golaço! Gool! 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 Do São Paulo! Da Goberto! Na marca dos 44 minutos. Festa do torcedor do São Paulo. A roubada de bola do Dagoberto tinha campo livre e foi chegando. Quando ele viu o Marcelo Lomba saindo do gol, ele falou, eu vou se consagrar. E deu uma cavadinha na bola por cima do goleiro. O São Paulo amplia. Contra-ataque fatal. Contra-ataque mortal na roubada de bola no meio-campo. Dois para o São Paulo. Zero para o Bahia, Noriega. Um belo gol do Dagoberto. Foi muito esperto. Para mim, o tranco dele no meio-campo é legal. Ele fez a leitura da jogada muito mais rápido que o jogador do Bahia. A princípio, me parecia que a bola estava mais para o jogador do Bahia. O Dagoberto veio, deu o corpo. Repito, para mim, de forma legal. Fez uma arrancada impressionante e mostrou uma grande frieza na hora da conclusão. Abertura para o lado esquerdo. Avni para o Jobson. Boa bola. Chegou no fundo. Olha o cruzamento. Reinaldo não achou a bola. Ela passou um pouquinho mais alta. E o Reinaldo não conseguiu finalizar. Mas foi uma bela jogada do Bahia ali pelo lado esquerdo. Você está revendo aí. Chegada do Jobson. O Reinaldo subiu e a bola passou por ele. Começa lá atrás com o Tite. Ele ficou espremido. Perdeu a bola. Olha o Lucas. De novo, vai embora sozinho. O Lucas entrou na grande área. Batida. Gol. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Sai na prancheta. Faz mil alterações. Arruma o time. E aí, no erro de passo, numa saída errada, o time toma o terceiro gol. Ele lançou para a velocidade do Jobson. Mas o Pires chega primeiro. Jobson insiste. E aí a falta do Pires. Aí a falta do Pires. Porque quando ele chegou primeiro, que ele dominou a jogada, o Jobson se colocou entre ele e a bola. E aí o Pires acabou atingindo por trás o jogador do Bahia. Lembrando que o Pires já tem cartão amarelo, hein? Mas é expulso. Está expulso de campo. O Pires, ele levou o amarelo aos 30 minutos do primeiro tempo. Agora leva o segundo e está fora do jogo, Mariano. Não tem nem o que discutir. Muito claro. A falta dele por trás, o carrinho. A jogada é perigosa, temeridade e tudo mais. A gente vê ali que mesmo que ele vai em direção à bola, que ele tente acertar a bola, ele vai com a força excessiva. Já tinha cartão amarelo. Foi corretamente expulso de campo. No jogo, olha o Bahia chegando. Olha a bola lançada na área. O desvio, Rogério! O desvio de cabeça defesaça do goleiro do São Paulo. A bola ia lá no cantinho. Olha o toque de novo, ó. E foi o Lulinha, hein? O Lulinha que é baixinho, pequenininho, apareceu no meio dos zagueiros e jogou a bola bem no canto. Grande chance teve o Bahia, esse canteio aqui pelo lado esquerdo. O São Paulo está inteiro atrás da intermediária. Olha a tentativa do Jobson Rogério! Uma bola difícil, né? Veio cheia de veneno, parecia uma serpente. Você está revendo aí, o Rogério passa um pouquinho da linha da bola e quase é traído. Consegue ficar com ela. Que foguete do Jobson. Boa jogada e o cio foi para dentro da área, trouxe para o pé esquerdo e agora? Bato ou não bato? Preferiu tocar aqui do outro lado. Da goberto! Pegou de primeira, pegou de torno. Zelo na bola, jogou a bola longe. Pá da esquerda, vai tentando chegar o Marcos. A pita ao árbitro, fim de jogo. Numa noite gelada em São Paulo. O São Paulo faz 3x0 para cima do Bahia. São Paulo volta a estar entre os quatro principais times da classificação. Entre os três, né? O São Paulo hoje é o terceiro classificado. O São Paulo chega aos 28 pontos. E aí E aí E aí Obrigado.